Música O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio, Fernando Blower, foi homenageado na Alerj. O empresário recebeu das mãos da deputada Marta Rocha a maior honraria concedida pelo Estado Fluminense, a Medalha Tiradentes. A parlamentar destacou o trabalho de Blower à frente de um dos setores que mais emprega jovens no Estado, que foi um dos mais afetados pela pandemia. As pessoas precisam saber que um terço do primeiro emprego passa pelo comércio. Então, assim, esse é um segmento que garante emprego, muitas das vezes qualifica o profissional que recebe, ele chega sem muito conhecimento e é qualificado pelo próprio setor. Então, todas essas coisas me aproximaram, não só do sindicato, em particular do doutor Fernando Blower. Então, eu acho que é merecido que o Estado do Rio de Janeiro, a população fluminense, reconheça todo o seu mérito. E, sobretudo, esse olhar, um olhar de uma gestão jovem, criativa, propositiva, que eu acho que fez toda a diferença nesse momento tão difícil que todos passaram, que foi a questão da Covid-19 e é justo e merecido essa homenagem a ele. Além de presidente do CIN de Rio, Fernando Blower também é diretor executivo da ANR, a Associação Nacional de Restaurantes. E sócio do Mesa Bar e do Iaia Comidaria. O homenageado da noite falou sobre a felicidade de poder voltar a ver o crescimento do setor, que, segundo ele, já retomou cerca de 60% dos empregos e dos investimentos anteriores à pandemia. E como os efeitos da lei estadual, que diminuiu em 25% as alíquotas de ICMS sobre a venda de refeições, têm contribuído para essa retomada. E esse setor foi um setor que, com muito custo, com muita dor, sobreviveu, chegou até aqui, houve um nível de desemprego muito grande no período mais duro, muitas empresas sequer conseguiram retomar as atividades. E a gente chega hoje, num momento, não vou dizer que está tudo bem, longe disso, mas eu acho que é um ciclo que se encerra de dificuldades muito grandes e passa um novo ciclo, onde as empresas voltam a faturar, voltam a empregar. Para ter uma noção, a gente retomou até agora 60% dos empregos perdidos na pandemia, que ainda não é tudo, mas já é um avanço. Então, a gente consegue, novamente, voltar a exercer o nosso papel social também. Tem ainda avanços para a gente fazer, sobretudo, na parte de substituição tributária, que existem possibilidades também de melhoria ali, que outros estados já fizeram, e o Rio de Janeiro, tenho certeza, em breve também vai adotar. Mas o resultado disso é simples. A gente tem mais empresas, mais imposto e mais emprego. E isso é melhor em todos os sentidos.